Salve, salve galerinha, aqui fala o Elton E aqui é o João Hoje vamos reagir a um novo vídeo que saiu lá do canal Cleberianos Que é o canal, não sei se é o secundário É, eu acho que é o secundário Primeiro que é o Cleberiano e esse que é o secundário A gente já reagiu a vários vídeos desse canal, mano É só você procurar aí que você vai encontrar no nosso canal Vários vídeos desse canal e do outro também O nome do vídeo dessa vez é Nobrou Apelão Interessante, interessante Via Thumb, ok, é nóis, tá ligado? Conquistou pela Thumb, olha que maravilha, cara Provavelmente nem vai aparecer no vídeo Provavelmente não, mas Mas é um meme vai aparecer Tranquilo, pô, tranquilo, beleza? Na descrição, como sempre, vai estar o link do vídeo original Do canal que a gente faz live E nosso Instagram, vamos lá também, mano Se você quiser, segue a gente lá, beleza? Vamos lá? E é isso aí E aí, Leozinho, beleza? Oh, how you're going, your little fucking bitch? Isso, cara, tu falou palavrão nisso do vídeo O YouTube vai ter que botar isso aqui, ó Enquanto você fala Caralho, eles dão todo palavrão que a gente fizer, ele vai fazer esse barulho? Sim Aí ele botou Pô, cara, a gente toda é boa, hein? Ele é bom E hoje, Leozinho, vamos ver memes, né? Porque esse é o nosso trabalho E a página que a gente vai ver hoje é Se a salsicha é feita de sal, o que é a sicha? Cara, eu acho que é o rabo da tua mão Interessante Que isso, amigo Nem perdi essa vinda, sério Do nada Do nada Por quê? Eu tinha aquela bola na lateral, sabe? Que porra, cruzamento e tal, chutei direto É, nem faz sentido mais Não teve graça, sabe por quê? Por quê? Porque a sua piada não foi inteligente Você só soltou ela do nada, assim, pra chocar Coisas que chocam não são engraçadas Eu ri Mas e se eu quiser chocar e não fazer rien? Que é sofrimento Você quer me fazer sofrer? Cara, eu quero que o seu público sofra um pouquinho Vou mostrar aquela foto que você me mandou ontem no WhatsApp Porra, tu não faria isso, cara Tu não mostraria a minha fraqueza na internet Tu não lançaria essa bomba na internet Não Eu quero ver Jamais Logo ele mostra Depois do vídeo que ele mostrou no passado Jamais ele mostraria a foto Eu fiquei triste Cara, mas é que eu botei na luz, pô A primeira tu viu que tava de boa, né? Dá pra disfarçar, pô A segunda eu botei na luz Porque eu tava, tipo Pô, cara Esse negócio do Will Smith, né? Ele chegou pra mim Pô, cara, desculpa, mano Vou zoar a calvície Agora eu sei que é uma falta séria Sei lá o quê Aí eu só mandei uma foto da minha careca, velho Ele provoca Aí, o que é isso, cara? Tá tudo bem, pô Olha, teu calor tá bem, cara Tu tá bonito, tu tá tranquilo Aí, irmão Calvo ao Smith Botei o Will Smith Cara, medonho Medonho Visão do inferno Ficou nojento, cara Cara, não conseguiu mandar Ficou nojento Não dava, não dava Ficou da hora, pô A foto Se for essa daí, né? Mas, né, olha só, cara Eu não vou mais zoar de calvo Vai que eu tomo um tapa Que nada aparece o Will Smith aqui, tá ligado? Então, acabou A piada com calvo, acabou É isso aí, pô Eu sabia que isso não te chegaria Obrigado, Will Smith Eu sabia que a revolução dos calvos Ia acontecer um dia Mas eu não imaginei que ia ser tão cedo E seria o Will Smith Que ia propagar isso, tá ligado? É Mip Preste atenção, por favor Peraí Se eu ficar careca, eu posso zoar careca Não Eu vou estar no meu lugar de fala Não Eu vou estar no meu lugar de fala Você tá querendo dizer que eu posso zoar careca já, então, é isso? Sim Sim, porque você é careca E tu pode zoar gorda também Caralho, cara Caralho, cara Caraca, mano Isso doeu, eu tenho certeza que isso doeu, velho Mas de boa, pô, não deu tanto Só pedi umas dicas com a tua mãe Por que quer aprender o tapento? Que é isso, cara? Não, pera, eu confundi com a tua, velho Não, volta aí, por favor Cara, não tem nem onde correr, que isso aí é biologia, é hormônio, tá ligado? Rapaziada, rapaziada Eu não sei que tu seja gay aí, tu não vai gostar de peito Mas aí é pau Aí troca o peito pro pau ali Pô, foi mal, editor Se tu tivesse que trocar esse peito aqui por outra coisa, algum vício seu, assim, que tu é escravo, o que você colocaria aqui? Playstation Ah, tu não é viciado em Playstation, é? Pô, foi mal, editor, de novo, cara Pô, o inglês tem que ser suado também, né? Pô, que isso, cara? Que hora que tem, hein? Pô, pô, pô Que que é isso, cara? Ele postou uma foto na comunidade com os vídeos, tudo, tipo, manualização limitada Com cifrãozinho amarelo Pô, tenso, horrível, mano Tá chato, hein? Não O que você joga, Léo? O que você gosta de jogar? Ah, mano, eu gosto de jogar Candy Crush, Planets vs Zombies Muito gamer ele, né? Pô, foi uma piada desgraçada mesmo, né? Desagradável É, sim, é Eu procurando imagens transparentes no Google PNG falso Pior que é Nossa É horrível É horrível E meu Deus do céu, que chatice, cara Baldade, né? É tipo, o cara que vai pro inferno mesmo Sim, cara O capeta, tipo Esse aqui é o capeta Esse aqui é o cara que faz PNG falso É isso, mano Pô, porque não tem sentido É só, filhado, quase mesmo Tu baixa o bagulho no teu PC Tu ocupa a memória Tu bota no Photoshop Sim, cara É igual quando eu boto na tua mão Tá vendo? Não teve graça Por quê? Porque não foi inteligente Só soltei do nada É, cara Que porra é essa, mano? Gente, eu te fudei Pai criou o canal no YouTube Chamado Pai Como Faço Onde ele faz vídeos para pessoas sem paizinhos Que legal Da hora, né, pô? Por que tem um canal assim? Seria o Léo Pai VR Uma ideia da hora Qual seria o nome do teu canal de pai, hein? Léo Urro de pai Léo Urro de pai Caralho, cara Pai ordinário Lembra de Outipar, né? Tipo, Outipai Seria só da hora, assim É, vídeos para pessoas sem pai Fofo Paizinhos, ó Botou o paizinho, ó Porque, tipo, nada mais é do que um tutorial de YouTube, né? Tipo, beleza Aquele pai como eu faço Mas, tipo, se eu procurar como é que faz a barba no YouTube Vai ter um cara lá E ele não vai ser meu pai É E como eu fiz uma gravata também, tipo Mas é fofo isso aqui Ai, 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 eu gostei Que isso? Foda Caraca, que foi minha alma a expressar aqui Eu não estava esperando isso, cara Eu fico com o Soluço quando surpreendido, cara Na moral Ele leva o assunto, ele cria Soluço Ele é do contra Ensino médio Pandemia Piscou Faculdade É, isso é a realidade de muitas pessoas De muitas pessoas, né, cara? Eu, graças a Deus, já terminei a escola já faz 10 anos Cara, mas é muito doido, cara Tipo, o cara viveu um buraco na história Só ele vai viver Tipo, é 3 anos Sei lá 3 anos é muita coisa, irmão 2, sei lá 2 anos Tu vai do primeiro pro terceirão, cara Se tu tá no segundo ano, tu se formou É mais ou menos isso É mais ou menos isso A gente começou a pandemia A gente tava ali no início, vamos dizer assim Da faculdade Tá terminando no final já Pior que é, mano Caraca, loucura, né? Tem gente, tá ligado? Pô, você deram bem, na moral Sabe o que eu fico triste? Hã? Fico triste pro João Sabe quem é o João? Caralho, cara, quem que é o João? O João é aquele garotinho que gostava da garotinha da sala dele Aí ele entrou de férias em 2018 Quer dizer, em 2019, assim, afinal de 2019 Aí ele falou, não, ano que vem Assim que começar as aulas Pode ser só duas semanas Eu vou falar pra Kátia que eu gosto dela Aí foi, bum, bando Ele nunca se declarou, cara Caralho As aulas voltaram, vai que ele Mas talvez ele já terminou Kátia, eu gosto muito de você E eu queria saber se você não quer sair comigo hoje E sabe o que ela vai responder, Cleber? O que? Cara, tu sabe o que ela vai responder Fala pro público O máximo que ela pode dizer o não, né? Não, seu criou no mar, Cleber Acontece que ela disse um pouquinho mais que não, cara Tipo o que? Ela disse, eu jamais sairia com você Porque você é feio, desagradável Sem graça Impopular E não me agrada em nenhuma instância A sua capacidade audiovisual É desagradável Audiovisual A sua capacidade audiovisual Você sabe de dar uma foto No meu papo de chave É, cara Você não faz nem vídeo pro YouTube Você é lixo, João Sai da minha frente Isso, foi muito específico Tu já sofreu assim, não é? Sim Caraca, sério? É zoeira, pô É zoeira Eu vou ver Eu vou ver Gosto mesmo Que isso, cara? Então, tem muito longe, cara Que isso, cara? Mamãe, mamãe A gente tem que fazer um vídeo só falando pra trás O último vídeo vai ser Rejunto memes Mas só pode falar pra dentro Vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar, beleza? Caraca É bom que eu já rio pra dentro, pô Cheguei a ficar com esses dias, tá ligado? Minha razão é tipo Aí, você só tá falando Você, tá ligado? Você aperfeiçoou a sua risada Cara, tu falou isso de novo nesse contexto Ficou esquisitíssimo, cara Bora, por favor Bora, por favor Não, não vou manter o bravo e tu Mas é isso que entendeu Eu vou, tipo Toma sua badia Cara, não sei se você consegue Eu acho que eu bravo, chego rindo Eu consigo, eu consigo Só que aí, tu vai ter que acreditar na minha palavra, né? É, sim Fizemos a bola perfeita de pasta A base de... Caraca, eu estou a doberia, né, mano? Vamos fazer tábua de... Cheiro, pô Tutorial completo Como fazer um barquinho pra transportar pra Bolívia Meu Deus Caralho, Iberê Pior que a galera usa muito o tóxico Que vai caber aí uma hora e fala Hum, processo, fake news Não, isso aqui é montagem Ele não fez esses vídeos, tá? Pelo amor de Deus Na verdade, ele fez esses vídeos Mas não com esses títulos E não com essa temática Exato, exato, exato Olha nós aí Foto de dois gatinhos Que massa Ah, isso aqui é muito eu e a Rebeca, cara Mano, se tu for pegar um privado E dois gostam muito, né? E no WhatsApp também Porque agora a gente mora junto A gente só se fala pelo WhatsApp, tá ligado? É só meme de gato, cara Eu sou meme de gato Sabe como é que é a minha conversa com a Natália? Hã? O que é que mostrar ali? É o que? O que é curioso saber o que é? É o que? Eu não esperava essa porra Eu não esperava, mano Vocês não estão vendo Porque eu estou burro Mas é um cara Uma maçã dentro da Tempestade Cara, na moral Nem caberia uma maçã na minha Tempestade Se você não estudar Vai terminar como ele Eu sou formado, senhora Né? É a faculdade Não é um caminho A ser seguido único É isso que você está dizendo? A gente vai entrar nessa, né? Olha só, então Ah, então ponto final, né? Acho que não precisa nem aguentar Os mendigos modernos Hoje em dia São eloquentes E com minhas coisas Pô, é um ponto de vista, né? O cara deve ser formado Em filosofia Ah, inclusive Eu acho que O Foul tá gravando Fez uma pegadinha, né? Ele vestia de mendigo Com a mina Da maçã maramba Até Não, enfim, não Fala Pelo menos filosofia Desformou Pelo menos um estúdio Ele tem, cara É Estúdio não é garantia nenhum De que você vai se dar bem na vida, cara Verdade Se eu fosse, por exemplo Um expert Estudasse por ano Sobre como cavar um buraco No meio do nada Tu poderia encontrar petróleo E fica muito bom Poderia, mas as chances são baixas E ninguém vai me pagar por isso Não, tu realmente acha Que isso aqui é real Tu ganha dinheiro Fazendo vídeo Vendo imagens e rindo Tu acha que isso é real? Tu realmente não percebeu Que tu tá na simulação ainda? Cara, eu percebi Eu falei várias vezes Entendeu Vocês que não me tiram Eu não sei como é que tu Eu sei que tu existe Deve ser um, sei lá Uma cenoura Eu? É, tu Eu sou uma cenoura Eu Provavelmente Ou um minhocão, tá ligado? Tu é alguma coisa assim Eu sou um minhocão É, tu não prefere não Porque tu é, né Não vem me enganar não Não vem com papo não Na verdade não tenho forma Eu posso ser o que eu quiser Eu posso sumir várias formas Que papo mais aleatório da porra Eu sou uma piranha Por que botaram a foto da? Porque não é Caralho, tu entrou pra dentro E virou minha mãe Caralho, se tu for minha mãe, velho Acabar a simulação assim Eu morri, tal Pau Tu é minha mãe Eu ia dar o coi Quem é esse, cara? Como assim, amigo? Só pra avisar Quando eu acordar Vou falar pra rapaziada Que eu descobri antes Antes da hora Mas ninguém vai acreditar em você Será que eles estão vendo O que está acontecendo? Estão vendo Pô, está gravado Tem um monitor? E todo mundo está vendo ao vivo? Cara, eu acho que tipo Tem um monitor Mas está rodando no meu quarto E eu estou trancado nele, tal E se você estiver tocando um poeta Na nossa vida daqui E o pessoal está assistindo De telespectador Tu não sabe Caralho, show de Truman? É, pode ser Conei Quase na minha boca Ah, tá Ó Puxa Isso, amor Vai lá pegar mestre no Free Fire De hoje não passa E foi isso, amor Nobro a Pelão Te ama muito Ela gosta das coisas que ele gosta É, os nossos inscritos aí, Léo Que isso, cara Pois é, mano Que que é o nosso título? O cara que está com ele? É a mina Caraca Bota fé, viu? Pessoa que faz PNG falso Diabo aqui Aquilo que eu falei Olha aqui Exatamente Caralho, tu previ o meme? Previ, cara Eu faço meme na mente, Léo Ah, sério Eu acho que Eu sigo fazendo no c... Tô mano, não faz meme Tua mãe faz Capum Caraca, que isso? Desculpa Já tua mãe faz Técnicamente, né? Já tem que ter patina Ah, que isso? Caralho Caralho Isso foi tão pesado Que a gente também tem que botar um Blá, 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 blá Blá, blá, blá Cara, isso foi tão pesado Que parece tua mãe mesmo Calvo com orgulho Implante Homens de 42 anos O Léo está adiantado, né? Não, eu não cheguei na fila Porque eu não tenho 42 anos Sei Então, mas te falar Você no futuro Daqui a uns 20 anos Tu vai fazer implante Ou tu vai ser calvo com orgulho? Ou então tu vai pra terceira via Que é careca for Cara, eu tenho pra mim, tá ligado? Que quando tu fica velho Calvície realmente passa a ser uma pauta Eu ainda não ligo mesmo Não ligo, não me ofende Não, tu tinha um potinho de minoxidil no teu quarto Tá, velho Não, eu tentei criar cabelo Mas, porra, não é que tipo Só pra resolver, tá ligado? Agora, eu fui cortar o cabelo esses dias Com o cara que era calvo Velhãozinho, calvo, né? E, cara, o maluco bota implante capilar já Ele tá importando tudo que é coisa Pra remédio pra calvície Pra testar E aí eu falei Ah, eu sou calvo já E eu tenho 26 anos E ele falou, cara Como se eu fosse, tipo Nossa, tadinho, mano Como se tivesse câncer, sei lá Sério? Nossa, pra ele foi horrível Aí eu fico pensando Cara, o mundo desse cara vai ser diferente do meu, mano Porque ele acha que eu tô sofrendo por ser calvo Muito, assim Sim, mas tem gente que sofre por ser calvo É que tá, tá ligado? Tipo, eu fiquei feliz esses dias Que eu falei Rebeca, então, cara Eu acho que eu vou ser o calvo tipo, ó Ela, como assim? Aí eu fui e falei É aquele que fica calvo do meio da cabeça Vai demorar ainda, gente Calma Vai demorar uns 10 anos ainda Que começa pelo meio da cabeça a calvície E depois vai, hein? Que tipo, a calvície dele é tranquila Começa aqui, né? A calvície normal A minha vai começar Se for começar Vai ser pelo meio da cabeça Aí eu falei Você vai ficar comigo se eu tiver careca? Ela, você fica legal, careca Uma que não se importa com o meu cabelo Ela, não Então eu tô bem, cara Se eu ficar careca, tranquilo É, cara Eu acho que se tu for careca Assumir que é careca e fofo Fica de boa Cara, imagina um careca barbudo fofo Tá ligado? Eu fico aqui vendo E tentando entender Como o começo do vídeo Foi parar nisso, tá ligado? Eu já tô na onda aqui Deu porra Se eu fosse calvo Então eu já tô assim, tá ligado? Pensando Tá ótimo Então E o pior que tem gente que nem liga, tá ligado? Minha barba Do que trabalhar no meu cabelo Porque querendo ou não Tem essa parada Tipo, a galera ver o homem Careca Sei lá Um terno e tal Pô, é rico É Tá ligado? Tem isso também Milionário Tipo, se o cabelo Eu uso um boné Tá ligado? Tanto que a maioria dos meus vídeos São boné É boné Eu não ligo pra cabelo Nossa, dá um trabalho ter cabelo Aí tem que passar shampoo Imagina o quanto eu vou economizar Só ficar Matias Se fizer o cálculo Deve ser um Honda Civic Porra, sim Porque eu vou, sei lá Cortar o carro duas vezes por mês Uma ou duas vezes por mês Porra Não, mas é shampoo Não, mas shampoo dura pra caralho Shampoo é muito Não, mas shampoo é caro Shampoo é os 20 conto, porra Mas dura, porra Que é o foda Dura, mas é tipo Dois por mês, eu acho Um por mês O meu aqui dura Um por mês, ó 20 reais vezes 12 meses É igual a 240 por ano Vezes 30 anos É 20, mas é só o shampoo E o condicionador não usa, não? Mas o condicionador é menos usado Mais o corte de cabelo Mais 20 reais Vezes 20 tu tá sendo honesto Boaça, né? Porque aqui Não é, não é, não é mais 20 Não é mais 20? Pô, 30 pelo menos 30 reais o corte de cabelo agora? Pô, te acho Urmetizaram o corte de cabelo Já era Eu corto em casa Eu comprei aquela maquinazinha O corte de cabelo Foda-se Tá, 30 reais por mês Fica ótimo Tá bom É o pior que eles cortam mesmo É igual a 7.220 anos Mais 7.200 É 14.400 já Caralho, é um celta já É um celta E não é rebaixado Uau Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje, Léo Foi rapidinho esse, né? Rapidinho Foi assim, ó Blá, blá 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 É assim, a gente não tem certeza A gente acha Caralho, isso foi muito grande Pelo tamanho É, mas tem que dar uma olhadinha assim Não é de fato Não dá uma olhadinha no Não é quer dizer no pau Deixa eu ver o meu cútero aí Olha aí, tá aqui não Tá não? Deve ter no outro pau É, rapaziada Vê aí qual pau que o meu cútero tá aí É, e comenta aí no vídeo Se o meu cútero tá no pau de você Não, aqui não tá não, amigo Não Tá não, é Caraca, mano Que viagem da porra Mano, é muito aleatório, mano Muito É muito aleatório Eles começam com o objetivo Não teve meme que a gente viu em cinco? Não, não teve cinco, não Teve, não? Teve o cara lá do Que colocava a stand lá Sim Estranha Teve o da menina do Free Fire Teve outro que eu lembro Mas teve em cinco vídeos Cinco meme, na moral Teve o vídeo lá do pai Que eles mostraram Do canal Eu acho que não chegou Mas foram poucos E teve o da calvície Comente pra nós aí Se você viu quantos memes foi Só mesmo pra nós estar ligado aqui Aí do nada vira um papo mais sério Do nada disso começa a brincar E, pô, muito aleatório De calvície e tudo mais Cara, mas era da hora, pô Uma lombra assim Que vai evoluindo Que é A lombra da coisa lá Simulação, era? É da simulação Isso é realmente Uma porra muito louca, cara É uma pala muito louca Eu meio que Porque é várias possibilidades, tá ligado? Se tu for entrar E aí já era Mas pra que eu vou pensar nisso, mano? Mas muito da hora o vídeo, pô Se você quiser A gente pode trazer mais vídeos Desse canal Ou de algum outro É só você comentar aí Que a gente vai fazer o possível Pra estar trazendo Os vídeos comentados É isso aí, galera Se for ouvir Se você gostou Se inscreve no canal Se me deixa lá Que é o próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau